O Fundo Monetário Internacional exige restrições de investimento, cujo objetivo é conservar as nações da América Latina subdesenvolvidas, decido, portanto, romper com o FMI. Juscelino acaba de decretar a sua sentença de morte. Nossa Senhora Aparecida, protegei-me, para que eu possa proteger o Brasil. Ele sonhou com o progresso. Lembrem-se sempre das minhas palavras. São 50 anos em 5. Desafiou a ordem mundial. Ele está ciente do risco que o país está correndo. Risco para ele é razão de viver. Vez o Brasil acreditar no futuro. Presidente, eles sabem que mais do que construir uma cidade, eles estão mudando o país. Deputado Carlos Lacerda, o futuro governo deverá abandonar Brasília, transformando-a na mais espetacular ruína do mundo. Alguns oficiais estão se manifestando abertamente contra o seu governo. Quem não estiver conosco, vai estar contra nós. A vida do presidente da república está em jogo. Posso garantir ao senhor, o avião do presidente não terá a menor condição de pousar. Tática GTE, aqui força aérea 2015, é urgente. José de Abreu. Deus, além de tudo o que me deu, ainda me poupou o sentimento do medo. Mariana Ximenez. O senhor se cuide, presidente. Marcos Palmeira. Ninguém mais do que eu nesse país. Odeia esse presidente cafajeste sem escuro. Julia Lemert. Não se joga fora uma liderança, uma aventura militar e responsável. Bela noite para voar. Amor da minha vida. Breve nos cinemas. E voar de volta ao rio.